Oi, boa tarde, meu nome é Elias, eu estou hoje aqui para falar desse projeto, o Code Club, é uma rede de voluntários para ensinar programação para crianças, a gente faz esse trabalho lá na Ceilândia e eu queria deixar primeiro três conceitos que eu acho que tem a ver comigo pessoalmente e também com o projeto. O primeiro é empatia, principalmente é uma coisa ampla, mas eu gosto da ideia de empatia como um espaço para a gente deixar o outro se abrir e encontrar soluções sozinho. O serviço voluntário como uma forma de permitir que o outro se realize, que ele tenha condições ou conhecimentos para poder fazer isso. E também a ideia de aula, mas como o professor José Pacheco trouxe, aula como uma forma de conhecimento norteado pelo interesse do aluno e não a gente empurrar o conhecimento da nossa forma. A gente vai falar hoje de basicamente três coisas, crianças, programação e o projeto Code Club. Como tem a ver com crianças, eu vou começar da maneira mais clássica possível e é contando uma história. Eu fiz uma adaptação aqui, espero que vocês gostem. Era uma vez, duas garotinhas que moravam em um centro avançado de tecnologia. Elas se divertiam muito com suas criações, páginas de internet, aplicativos, filtros para Snap, competições de robôs, etc. Mas ultimamente estavam incomodadas porque outras crianças não entravam ali para se divertir. De repente, viram passar por ali um coelho. Parecia com muita pressa. Ele tinha luvas brancas, olhava fixamente com seu iPhone. É porque faziam uma live sobre a nova dieta da cenoura. Elas correram atrás do coelho, mas ele desapareceu pelo chão. Chegando mais perto, elas encontraram uma escada rolante que parecia não ter fim. Desceram por muito tempo e lá embaixo caminharam por um longo corredor, até uma sala com várias portas fechadas e uma mesinha de vidro. Em cima da mesa encontraram a garrafa, escrito Bêbame, e um envelope com a senha mestre o dizer, use apenas uma vez. Elas abrem o envelope e testam o código em todas as portas, mas nenhuma abre. Quando já estavam quase desistindo, encontram a porta minúscula, que aceita o código. Elas abrem a porta e avistam um lindo jardim do outro lado, mas eram grandes demais para passar pela porta. Elas bebem da porção e começam a encolher até o tamanho do coelho e passam a porta. Elas brincam no jardim por muito tempo, até que começam a conversar. Nossa, cansei de ficar desse tamanho de coelho. Quero crescer de novo. Eu também, mas também quero voltar para casa. Vamos encontrar a saída? Caminham pela floresta até encontrar uma mesa, que está posta para o chá. Na mesa estavam o chapeleiro maluco, a lebre de março e o ratinho dormindo, porque passou a última noite vendo Netflix. O chapeleiro, não parava de falar. Minhas ideias acabaram. A rainha vermelha não gosta de nenhum chapéu que eu faço. Estou perdido. Vamos me demitir. Já a lebre de março estava muito ansiosa com seu futuro, porque não sabia qual faculdade escolher. Nossa, pensei em odontologia, mas só de pensar, de ficar trocando borrachinha de aparelho o dia inteiro, já desisto. Também queria ser professora de matemática, mas não sei o que vou dizer quando o aluno perguntar professora, para que eu vou usar isso? E computação, então? Será que vou ficar instalando Free Fire para todos os coelhinhos da toca? Não, não. O ratinho acordou e emendou seu comentário. Eu também estou angustiado. Tudo começou depois que a rainha vermelha começou a colocar regra em tudo. A gente sempre fazia coisas legais. Jogos, músicas, esportes. Agora é só obrigação. Provas, reuniões, projetos, metas. Eu queria férias todos os dias. Antes que as meninas perguntassem qual o caminho de volta, o chapeleiro maluco falou, olha, que mal educadas. Chegaram, sentaram e nem foram convidadas. Saiam já daqui. As garotas saíram dali mais tristes do que quando chegaram e agora com um pouco de medo do que podia acontecer naquele mundo tão diferente. Mais na frente, elas comeram alguns biscoitos que o ratinho deu na hora do chá e começaram a crescer sem parar, até que suas cabeças bateram no alto de uma árvore. Uma lagarta que fumava tranquilamente o seu vape naquele galho pergunta, ué, quem são vocês? Elas começam a desabafar sobre tudo que tinha acontecido e que já não sabiam mais quem eram. A lagarta, que tinha participado de um workshop de coach de contos infantis, então aconselha. Tenham calma, meninas. Tudo vai dar certo no final. Comam deste cogumelo e percebam. Um lado as fará crescer e do outro as fará diminuir. As meninas saem dali comendo até que ficam do tamanho normal. Elas refletem sobre o que passaram até ali e têm uma ideia para ajudar o chapeleiro e seus amigos. Elas conhecem a Rainha Branca e montam pequenos grupos de moradores. Convidam cada um a falar sobre a parte divertida de seus trabalhos. Após um tempo de troca de experiências, todos ficam mais confiantes, inventam brincadeiras, criam histórias e se divertem, tanto nas horas de folga quanto durante o trabalho. A Rainha Vermelha ouve falar das meninas e ordena que seus guardas, que eram cartas de baralho em forma de drone, a levar as meninas para a escola e aprender a obedecer, porque ela tinha metas específicas para cada habitante. Elas decidem, não, não vamos à escola, vamos ao palácio, queremos falar direto com a Rainha e ouvir sua opinião. Chegando lá, são chamadas para um julgamento sem saber do que se tratava. A juíza é a própria Rainha Vermelha e os membros do júri parecem confusos, escrevendo o próprio nome em uma folha repetidamente. O valeste de copas é acusado de vazar conversas da Rainha no Telegram e testemunhas parecem não saber nada sobre o caso, falando apenas absurdo. As meninas são chamadas a depô e ficam irritadas, sendo depois expulsas do tribunal quando a Rainha as acusa de ter hackeado seu celular. Revoltadas, elas acusam os soldados de serem um mero baralho de cartas e todos se lantam em sua direção. Mais que depressa, elas acordam. Estão na praça do Centro de Tecnologia e se perguntam, nossa, será que tudo foi apenas um sonho? Bom, essa foi a versão infantil que eu adaptei, mas para contar a história de criação do CodeClub. As meninas são duas inglesas que se conheceram em 2012, a Claire e a Linda. A Claire é web design e a Linda é programadora. E elas se conheceram em 2012 em uma conferência parecida com essa e tinham uma dificuldade de encontrar profissionais nas suas áreas. Elas não entendiam porque era uma coisa que elas gostavam muito de fazer e falaram, poxa, por que outras pessoas não se interessam por fazer o que a gente faz, de criar coisas, criar páginas, criar essas coisas. Elas perceberam que tinha uma nova geração aí que já nascia literalmente com os aplicativos na ponta dos dedos. Então, eles sabiam consumir muito bem tecnologia, mas não conseguiam produzir. E em cima é a foto dos meus filhos e, assim, elas olharam para as escolas da Inglaterra e lá tinham laboratórios de informática, mas ensinavam apenas o básico. Era só o Word, Excel, toda aquela... a consumir aqueles programas que já vinham prontos. E não era ensinado para as crianças a linguagem que elas poderiam falar para as máquinas o que elas teriam que fazer, que seria a linguagem de programação. E aí elas pensaram em como poder resolver isso. Outra coisa também é que elas sabiam que era importante, porque já teve uma época que o... vamos dizer assim, o dinheiro estava em torno de produção agrícola, de terrenos e tudo. Depois teve uma época que era mais produção de fábrica. Então, todo o dinheiro era o dono da fábrica, que toda a economia girava em torno disso. E hoje em dia já é diferente. Lá atrás elas já tinham visualizado que estaria em torno dos softwares, de criação de softwares. Hoje a gente vê que as empresas que têm mais valor no mundo são os portais. É Google, Microsoft, Facebook. E hoje, para vocês terem ideia, a maior empresa locadora de carros não tem nenhum carro. A maior locadora de imóvel também não tem nenhum imóvel. São apenas portais na internet, são softwares que alguém teve essa ideia e conseguiu produzir. E as crianças ou a nova geração não estavam conseguindo produzir, não estavam se interessando por criar coisas com o computador. Um outro exemplo que eu posso deixar é de um colega meu da área de direito, que ele uma vez me comentou que eu queria criar um programa com inteligência artificial, que eu pudesse alimentar os processos que eu já tenho aqui, que eu já sei o resultado, e que esse programa me desse uma estimativa, se aquele processo eu vou ter sucesso ou não. Mas o que mais me deixou entregado na fala dele foi quando ele falou assim, se eu soubesse fazer, eu faria, porque é uma coisa que me incomoda, uma coisa que eu tenho que fazer todos os dias. Então, mesmo que não seja algo financeiramente viável para uma empresa criar um programa para aquilo ali, se ele soubesse fazer, ele faria, porque todo dia ele precisa daquilo, precisa daquela informação. E a ideia das meninas é o quê? Que cada um tenha acesso a como criar programas, para que, se você tiver uma necessidade, você mesmo vai produzir a sua solução. Um outro exemplo que eu gosto é desse menino, Felipe Deschamps, ele tem um canal na internet, e ele programou, fez quatro softwares e integrou, seriam quatro robôs. O primeiro, ele dá um tema, e o robô vai lá e pesquisa na internet para ele, sobre aquele assunto, um texto na Wikipedia. O segundo vai lá e pesquisa imagens sobre aquele texto. O terceiro vai lá e cria um vídeo, unindo essas imagens e o texto. E o quarto robô vai lá e publica isso no YouTube. Então, tipo assim, ele fez aqueles programas trabalharem para ele. Imagina que fosse um aluno que estivesse lá, o professor mandasse ele fazer um trabalho, sei lá, sobre camadas da terra. Ele ia lá digitar e pronto, o trabalho dele estava publicado no YouTube. Ele não precisaria fazer mais nada. Então, a ideia é que as gerações futuras possam criar suas próprias soluções. E qual que foi a ideia das meninas? É que, assim, foi uma ideia simples. Vamos criar clubes de programação gratuitos depois das aulas. Elas enxergaram que, assim, os professores não tinham a técnica para ensinar as crianças, trazer essas experiências legais para as crianças. E os programadores também não tinham aquela didática necessária. Então, ela estava pensando em alguma solução que conseguisse unir essas duas coisas. Porque, muitas vezes, a criança, às vezes, fala eu quero ser químico, mas não é porque ela gosta de química ou ela sabe o que é aquele universo da química. É porque um professor de química que trouxe uma experiência legal para ela e ela gostou daquilo ali. Então, aquilo ali ficou marcado para ela. Então, tipo assim, a gente vai ter que trazer experiências legais com tecnologia para as crianças poderem se interessar mais pelo assunto. Não adiantava ela chegar lá e dizer ah, quero ensinar programação. Aí trazer um livro de programação da faculdade. Ninguém ia querer. Então, ela viu que as crianças da faculdade etária se interessavam principalmente por aplicativos e jogos. Ela falou, ah, vamos pensar em alguma coisa que ensine as crianças a fazer isso, porque elas vão se interessar. Então, o que ela precisaria? Na época, ela pensou em colocar os clubes dentro das escolas, que ela conseguiria medir o alcance dela, quantas escolas ela estava alcançando. O público já estava ali e os voluntários. Aí, o que ela fez para descobrir se o projeto poderia andar para frente? Ela escreveu, criou uma página na internet que as pessoas pudessem se inscrever como voluntários e publicou no Twitter. Depois de um tempo, acho que um mês depois, tinham duas mil inscrições. Aí, ela percebeu que era uma demanda realmente e se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa. Porque todas aquelas pessoas se dispondo a trabalhar ou fazer um trabalho voluntário, então, aquilo ali precisava ir para frente. Então, ela chamou a equipe de educadores para criar as lições da forma que eu falei. É interessante para as crianças e que trouxessem essas experiências. O Code Club pode rodar em qualquer lugar, não só em escolas. Lá na Ceilândia, onde eu fundei o clube, a gente faz num grupo espírita que tem perto da minha casa. Para mim, foi a melhor coisa, porque eles já tinham um projeto social que eles atendiam crianças, já tinham as salas lá, a gente precisou melhorar o laboratório de informática, pediu ajuda aí, o pessoal ajudou. Então, pode funcionar em qualquer lugar, pode ser na sua casa, embaixo do prédio, em qualquer lugar. O material é preparado para crianças de 9 a 13 anos. Primeiro, por causa da lógica, que as crianças têm que ter um pouquinho de noção, e depois, por causa da dificuldade. Então, crianças maiores de 13 anos podem participar? Pode, mas elas vão, vamos dizer assim, terminar bem mais rápido do que as de 13 anos, e pode ser que aí não gere tanto interesse. Talvez tenha que ter uma dificuldade maior. Você pode conseguir alunos em qualquer lugar, escolas, igrejas, pode ser com seus amigos, seus filhos. O importante é apresentar para as crianças que elas podem criar coisas com o computador. A rede de voluntários no Brasil, hoje, já tem mais de 2 mil pessoas. Reforça o aprendizado, porque quando a gente está ensinando, a gente aprende mais do que estudando sozinho. Faz parte de um movimento social. Então, uma coisa que ela achou importante também é que não adianta eu chegar lá em uma escola e falar que eu quero dar aula de programação para as crianças. Mas quem é você? Eu não vou dar esse acesso às crianças, que tem toda uma responsabilidade. Mas, assim, por trás do... Como o Code Club virou uma marca, e tinham várias pessoas trabalhando com ele, então, aquilo ali já abriria portas nas escolas para os voluntários. E, também, tem gente que está acostumada com o serviço voluntário, que gosta. Eu, particularmente, aprendi com os meus pais, eu me sinto bem fazendo. Mas, às vezes, a pessoa não se sente bem em dar um dinheiro, em dar alguma coisa de graça para a pessoa. Às vezes, doar o seu tempo é muito mais gratificante. E tem pesquisas científicas que comprovam isso. o bem para a saúde quando você faz alguma coisa para o próximo. As lições têm todo um fundamento pedagógico em cima. Cada lição, o que ele está ensinando, o que ele está reforçando. Ali é sequência, estruturas de repetição. Então, cada lição tem o seu fundamento pedagógico. É isso aí, o voluntário pode apresentar, ou o dono do clube pode apresentar para as escolas, para o coordenador pedagógico. Ele é dividido em três módulos, três linguagens de programação diferentes. A primeira é o Scratch. Eu não sei se todos conhecem, mas é uma linguagem visual feita pelo MIT, própria para ensino de programação para crianças. A segunda é HTML, CSS. A terceira é Python. A segunda está em páginas web. E Python está espalhado para qualquer coisa que você vai fazer hoje, você pode utilizar Python. As lições têm essa cara, são bem divertidas, vamos dizer assim. Ela é um roteiro para facilitar tanto o professor que é interessado, o professor pode montar um code club na própria escola e ele dá as aulas. Não tem nenhum problema. Aquilo ali facilita o professor. Se o professor não tem o conhecimento técnico para a programação, ele vai olhar aquilo ali, fazer o roteiro em casa e ele vai conseguir reproduzir com os alunos. É basicamente esse o modelo. E também ajuda os programadores, porque não tem a didática, mas a gente está muito acostumado com o tutorial. Por exemplo, eu quero instalar uma nova linguagem de programação no computador. Eu vou na internet, tem um tutorial, me traz ali passo a passo o que eu tenho que fazer. E as lições são desse jeito, passo a passo. Na etapa 1, por exemplo, você tem um joguinho lá de o tubarão que vai comer os peixinhos. O primeiro passo, eu vou criar o tubarão e vou fazer o tubarão se mexer. O segundo passo, eu vou fazer os peixinhos aparecer de forma aleatória na tela. O terceiro passo, eu vou fazer o tubarão. Quando o tubarão passar por cima do peixe, o peixe vai desaparecer e vou aumentar um ponto para mim. Entendeu? Essa aqui é uma outra lição em Python. É um programinha. Que ano você nasceu? 2004. Para qual ano você quer saber a idade? 3000. No ano 3000, você terá 996 anos. É uma matemática simples, mas que vai permitir à criança, quando estiver lá na frente, ter toda a lógica. Por exemplo, quando ela estiver vendo equações de primeiro grau. Que ela começar a ver letras com números. Ela vai falar, isso aí eu já vi, isso aí é uma variável. Não é uma letra, um negócio totalmente abstrato. E outra coisa também que ajuda é para eles terem noção do plano cartesiano. Por exemplo, eu quero saber que eu quero fazer aparecer um bichinho aqui nesse ponto da tela. Mas para ele aparecer aqui, qual é o X, qual é o Y. Então, quando ele estiver lá na frente, que ele ver isso aí, vai ser natural para ele. Ele não vai ter dificuldade nenhuma em ficar imaginando o que é menos X, menos 50 no X, menos 50 no Y. Bom, a dinâmica é assim. É uma hora de aula por semana. Cada ciclo, cada linguagem, dá em torno de 12 semanas. Você faz a formatura. É legal que faça a formatura para a criança ter uma... concretizar, materializar aquele conhecimento que ela está tendo. Aí você faz a formatura, entrega o certificado para cada criança. eles gostam. E a dinâmica é essa. Você estuda em casa a lição, faz uma vez e ajuda a criança a fazer sozinha. E aonde que está a dificuldade aí? Você vai ter o ponto que... Tem alguns pedaços da lição, fora o roteiro, que é o desafio. Esse desafio não tem resposta. É coisa que o voluntário vai ter que sentar com a criança para encontrar a solução, porque cada um pode dar a sua solução da forma que acha legal. E, assim, é uma coisa que é objetiva. Não tem meu termo. Não é igual eu falar, fazer um texto ou contar uma história para alguém que eu tenho várias formas de contar, mas a pessoa pode não entender. Se eu não falar para o computador da maneira certa, não vai funcionar o programa. Não vai funcionar o jogo do jeito que ela está esperando. Então, é muito objetivo dar o feedback para a criança na mesma hora. Os benefícios. Quando a criança tem acesso a produzir coisas com o computador, o primeiro benefício é esse, pensamento computacional. Que é você pegar um problema maior e dividir ele em pequenos pedacinhos. É como o exemplo que eu dei do jogo. Você vai fazer o jogo lá do tubarão, você vai ter que fazer cada... O jogo todo vai ser a junção de cada etapa que ele está fazendo. De cada jogo, de cada personagem. A criatividade está intrínseca na criança. Então, se a lição fala lá, vamos levar um foguete até a lua. Ela fala, não, não quero levar um foguete, quero levar uma batata. Ela vai lá e vai procurar outro personagem. Ah, não, não quero levar até a lua, quero usar dois... Ah, é uma corrida de carro. Não quero uma corrida de carro. Quero dois carros, dois computadores. Aí, assim, não tem aquela resposta. Você vai ter que sentar com a criança, ver como é que você acha que você pode fazer isso. E aí que vai gerar o aprendizado, em cima do interesse da criança. A parte de resiliência é o fato que ela vai ter que... Ela não pode pular etapas. Muitas vezes a criança está tão empolgada ali que ela vai lá e faz só o finalzinho do código. Ah, não está funcionando. Ah, mas você não fez todas as coisas. E quem já programou sabe que o código nunca dá certo da primeira vez. Então, você faz um programa, ele vai dar errado. Aí você vai ter que olhar o que está errado naquele código. A parte de tomada de decisão é como a linguagem que eu falei. Então, a criança tem várias formas de escrever aquele código. Ela vai ter a forma própria dela. Cada pessoa tem a sua forma de fazer uma redação. Então, ela vai ter a sua lógica ali de pensar. Ah, para mim fazer isso, eu vou ter que imaginar como que eu vou fazer. Como que o computador vai fazer. Então, essa é a parte de você deixar ela pensar a própria solução. E colaboração é que, assim, numa turma com mais crianças, uma vai ajudando a outra. Sempre tem uma que pega mais rápido, descobre a solução mais rápido. Ela fala, ah, essa aqui você faz desse jeito. E o ideal também é que fique duas crianças por computador. Porque, nisso, uma vai fazendo ali, a outra já vai revisando. E isso é, inclusive, uma técnica de programação. Programação em par. E aí, depois, eles trocam de lugar. E aí, quem estava revisando passa a programar e vice-versa. Bom, a missão do projeto é essa. É inspirar crianças a construir suas ideias com código. Do mesmo jeito que ela pode se expressar por música, por uma dança, ela vai se expressar usando tecnologia. A meta inicial do projeto das meninas foi estar presente em 25% das escolas do Reino Unido. Até o final de 2015. Elas já bateram essa meta. Elas pensaram em expandir para 50%. Mas o projeto cresceu mundialmente. Então, hoje, ele já está em 160 países. Já tem mais de 200 mil crianças atendidas pelo projeto. No Brasil, a gente já tem clubes em todas as regiões do Brasil. E já beneficiou mais de 15 mil crianças. Números do Brasil para incentivar. A gente tem, segundo o censo escolar, 184 mil escolas no Brasil, públicas e particulares. 149 milhões de dispositivos conectados à internet. Dá em torno de 70% da população. É mais do que a média mundial. E 420 mil é o déficit de vagas de TI até 2024. E, principalmente, na área de desenvolvimento. Na área de criação. Na área de criação. Aqui é uma cola, se eu esquecer. Então, o processo é muito fácil. Se você gostou, é só entrar no site. Se cadastrar. Você pode procurar um... Pode começar um CodeClube. E você acha ali que você consegue... Os alunos conseguem conversar. Tem alguma escola perto da sua casa. Você pode apresentar o projeto. Você mesmo dá as aulas. Ou você pode se cadastrar como voluntário. Em algum CodeClube que já existe. Então, já tem alguns aqui em Brasília. Ou, então, se você fala. Minha pegada não é muito essa de dar aula e tal. Mas, você pode ajudar para o time de tradução. Tem todas as lições lá. São feitas em inglês. E aí, o pessoal do Rio de Janeiro. Que é o country manager daqui do Brasil. Mas, tem toda a organização de traduzir as lições. Traduzir os posters. Traduzir todo o material que é feito em inglês. Mais informações vocês podem conseguir direto no site. Ou mandando e-mail. Mas, acho que mais fácil é nas redes sociais. Slack, Facebook e na página inicial. Que é o codeclube.org.br. Tem um link lá para o grupo do WhatsApp. Alguns parceiros. O principal parceiro hoje em dia do CodeClube é a fundação Raspberry. Ela tem uma versão específica para o Raspberry. Então, você não precisa de um computador para rodar o projeto. Ele tem uma versão lá do Raspberry. Que tem as ferramentas do CodeClube. As linguagens de programação já prontas. Então, você com o Raspberry, um teclado, um mouse e um monitor. Você consegue fazer o programa. Perguntas? O material já é traduzido em português. Boa tarde. Mesmo não sendo da área de TI, eu consigo aprender a metodologia para replicar? Consegue. Consegue sim. Porque é um roteiro. Vou aproveitar e já responder a sua. que as lições hoje, lá no site do CodeClube.br, já estão todas traduzidas. Então, elas parecem com isso aqui. Ela é um roteiro bem simples. Ela é um roteiro bem simples. A linguagem Scrat é uma linguagem de blocos. Então, é arrastar para a parte de código. Então, você só tem que arrastar. Arrastar os personagens, arrastar os bloquinhos. Aí, o que aquele bloco vai fazer? Aí, já tem lá tudo descrito. Então, você não precisa. Você vai ter, vamos dizer assim, que pensar só na hora dos desafios. Ou na hora que a criança inventar ali. Que ela fugir do roteiro padrão. Então, está tudo em português. E aí, quando tem essas dúvidas, pode postar nas redes sociais. WhatsApp, no Facebook. E aí, o pessoal sempre ajuda, ó, desse jeito aqui. Resolve desse jeito aqui. Tá bom? Tem alguns clubes em Brasília? Boa tarde. Boa tarde. Os clubes... Ah, sim. Eu não conheço todos, mas, pelo que eu já vi no site, tem um na Asa Sul, aqui na W3 Sul, que é o, acho que é Dojo, Clube Dojo. E tem esse lá da Ceilândia. E os outros clubes que eu achei foram clubes dentro de escolas. Aí, eu não consegui falar com as pessoas que fazem parte desses clubes. Então, pode ser que o professor montou ali e trabalhe ali com os próprios alunos. Oi, parabéns. Eu fiquei um pouco curiosa para você ver, no dia a dia, quando você está dando aula, as crianças respondem, tem diferença de interesse, tem preguiça. Como que vocês fazem, vocês que não são pedagogos, assim, para cuidar disso na prática? O legal é que, assim, o material induz as crianças ao interesse. O que a gente costuma fazer? É mostrar ele pronto, a primeira vez. Você faz o joguinho e fala, ó, hoje a gente vai trabalhar com esse joguinho aqui, nós vamos construir esse jogo. Então, assim, como é uma coisa que geralmente é do interesse delas, eu falo, ah, não, eu quero fazer esse jogo, aí ela se interessa, ah, eu poderia, ela já, tipo assim, você está mostrando, ela já está imaginando o que ela pode fazer, além daquilo ali, porque a criatividade já é interna delas, elas vão fazer o que elas imaginaram, vão ter todo um modelo dela de fazer. Então, assim, a gente não tem tido tanto problema com, ah, vou oferecer isso aqui e a criança vai fazer ou não. Geralmente, tem sido facilitado para o trabalho por causa disso, por causa do material, vamos dizer assim. Tá bom, gente, eu vou deixar meu e-mail aí, Instagram, se algum contato mais rápido, alguma outra dúvida mais específica? Parabéns pelo projeto do clube Code, né? A minha dúvida é o seguinte, é, o, tem um projeto do, tem um governo, né, tem um projeto de as crianças ficarem mais tempo na escola, né? E esse projeto seria interessante se fosse adotado na grade curricular do governo. Tem alguma coisa nesse sentido, legislação específica, alguma coisa nesse sentido, para tornar isso parte da plataforma do governo? Hoje eu acho que não tem nada, vamos dizer assim, orientado pela parte de educação, mas que tenha programação nas escolas, por exemplo. Hoje não tem. E lá atrás, também, na Inglaterra, também não começou assim. Lá não tinha nada, a grade deles não tinha programação. Elas começaram por iniciativa própria e pelo trabalho, o trabalho foi crescendo e aí foi tornando uma coisa mais fixa nas escolas, entendeu? Mas foi um trabalho, vamos dizer assim, de formiguinha mesmo. Ah, eu vou divulgar aqui, como elas eram programadoras, elas começaram a divulgar entre os colegas e aí que foi crescendo. Entendeu? Tá bom, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau.